Oi, o Sobre a Rocha de hoje traz o texto de João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Deus? Mesmo? A característica daqueles que amam a Deus é que guardam os mandamentos dele. Guardar é obedecer. De fato, você tem obedecido, você conhece e obedece os mandamentos de Deus? Que nesse dia você possa relembrar esses mandamentos e colocá-los em prática na sua vida. Isso vai demonstrar se você de fato ama o Senhor. Oremos? Querido Deus, guardar os mandamentos, muitas vezes, é como andar na contramão dessa vida. Muitas pessoas não guardam e nos afastam de Ti, Senhor. Não queremos ser negligentes quanto a obedecer as Tuas ordens, aquilo que o Senhor nos mandou. Por isso, Senhor, coloca diante de nós o desejo de Te amarmos cada dia mais, obedecendo realmente a tudo quanto o Senhor nos pediu. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.